Botaram 30 reais pro campeão, 30 reais pro campeão, 30 reais. Lá vem o cara, beleza, menino, cê menino? Ó, juiz, tá aí. E... Estão! É o Itaúna, o Cava... Aleluia! O Cava na esquiva por aqui, já sacou ele por aqui. O Cava, já na esquiva de novo, o Cava sacou da caixa esquerda. E estão deixando o Cava. O Cava... O Cava... Agora!